Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre concurso Rio de Janeiro Edital 2023. Pessoal, vamos ter um novo concurso. CRCRJ tem banca definida para novo edital. Senta o dedo no like e chega mais, pessoal. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro prepara seu novo concurso. Atualmente o processo está na fase de contratação da banca. O processo de licitação que define a empresa foi publicado nesta quarta-feira, dia 17, no Diário Oficial. Conforme o documento, o Instituto Consulplan ficará responsável pelo concurso. A contratação da banca será válida por um ano, indicando assim a publicação do edital ainda este ano. Então teremos o edital, logo, logo, o número de vagas e os cargos que serão oferecidos e ainda não foram divulgados. Com a dispensa publicada, o próximo passo será a assinatura do contrato e, posteriormente, a abertura da seleção. Então o último concurso foi em 2012. Bastante tempo, né, pessoal? As oportunidades foram para as carreiras de técnico administrativo com remuneração de 1.694 técnico de informática, a loteí com salário de 2.719, beleza? O concurso contou ainda com a reserva para contadores, advogados, administradores, bibliotecários, né, nesse sistema, com ganhos ali de 3.563, né, variando, né, a 4.365. Então na época ali foi FBC, que foi a prova, a banca, né, que ficou de frente ali para o último concurso. Aí o que caiu na prova? Língua portuguesa, matemática, noção de informática, conhecimentos gerais e específicos. E a análise de sistema e técnico de informática tiveram ainda a pergunta de inglês no lugar de noções de informática. É, pessoal, ah, vale a pena pegar a prova antiga e tal? É bom, né, gente? Fazer questões sempre é bom. Mas é bom você ir adiantando, língua portuguesa, fazendo as questões de matemática, vai estudando as matérias básicas, que isso vai te dar bagagem. O fato é que teremos mais um concurso de conselho, concurso camuflado aí para você, pessoal. Então participe. Qualquer novidade de volta aqui a falar sobre, até o próximo vídeo. Eu fui. Qualquer novidade de volta aqui.